Eu tinha vindo de uma outra emissora, né? Eu fazia o MC Repórter lá na RedeTV, um quadro no programa do Supla e do João Suplicy, que eu entrevistava a galera rimando. Que foi minha primeira experiência direta com televisão e foi uma parada muito louca. Ainda ontem eu falei disso, que tipo, fazer o MC Repórter, embora parecesse mais difícil, porque eu tava entrevistando celebridades, ator e atriz de novela, gente que fez filme, encerramento de cinema, lançamento de cinema a encerramento de novela, eu fazia essas paradas. Caraca, velho. Mas não era tão difícil, por quê? Porque o MC Repórter era um personagem do freestyle. Então eu tinha essa programação, digamos, que era contagiar a galera com o meu improviso. Tá ligado? Tipo, vou fazendo um improviso, vai correndo na veia, e pra mim é uma satisfação estar com a galera da aldeia. Fala pra mim dessa noite entrando em cena, eu agora no improviso e antes teve a Ravena. Aí você responde e isso já me dá base pra próxima pergunta. Embora fosse difícil, era freestyle, era a minha parada. E tinha também a coisa da resposta dos entrevistados, tipo, às vezes o entrevistado ficava encantado com a pergunta, com a rima, e não entendia a pergunta. É, quase que eu fiquei assim. Eu falei, caralho, você tá fazendo uma pergunta ou você tá rimando? Às vezes o cara, às vezes o cara queria responder rimando, e aí também não tinha entendido a pergunta. Aí rola uma coisa... Rolou alguns micos, assim? Não, rola vários, te rolou vários, tipo, que aí é uma parada que eu falo que é tipo a natação, saca? Você faz a pergunta, a galera não se liga, aí começa assim, é, muito legal, tá aqui falando com vocês. Saca? E às vezes tinha coisas também que eram inusitadas pra mim, tipo, errar o nome do entrevistado, sacou? Já fiz uma parada dessa. Eita. Uma vez teve um prêmio de cinema, o apresentador do prêmio era o Daniel Filho. O Daniel Filho é uma pessoa muito importante, famosa, no mundo da arte, da dramaturgia brasileira, tal. E eu não lembrava o sobrenome dele, eu lembrava que era Daniel, e perguntei pro produtor, né? Malditos produtores, viu, Colosso? Brincadeira, Colosso, relaxa. Aí perguntei pro produtor, falei, é Daniel o que mesmo? Aí o produtor falou, é Daniel Dantas. Puta! Que pariu! Brothers é o seguinte, emoções já tive tantas, mas nenhuma se compara tá aqui com o Daniel Dantas. Fala pra mim dessa noite, esse grande esquema, a gente aqui celebrando esse prêmio de cinema. Aí, velho, qual que é a treta? Tinha também, tem também um ator chamado Daniel Dantas, mas na época, tava no auge, um Daniel Dantas bicheiro, bicheiro não, banqueiro, lobista, que tinha desviado uma puta grana do Brasil, tá ligado? Puta que pariu! Aí ele já tá me comparando com bandido. E aí, o que que acontece? O microfone também da emissora que eu fazia antes, já não favorecia por causa do programa que tinha lá de domingo, que é a galera zoando, né? O pânico, né, mano? Aí quando o cara olhou e prestou atenção na pergunta, ele falou assim, olha, eu acredito muito na justiça brasileira, a ponto que esse Daniel Dantas vai ser caçado, preso e pagar por todos os crimes que ele já cometeu ao país. Aí no que ele falou, isso voltou pra mim, eu falei assim, não leve a maior brincadeira, eu não quis tirar seu brilho, eu não chamo de bandido esse aqui, Daniel Filho, se ele se ligou na piada, já entendeu? Mas eu sou seu fã, desde o tempo do que rei sou eu, daqui a pouco eu volto com mais novidade, sou MC Repórter, na batida da cidade. Caralho, escapou! E me saí, que esse era o meu bordão de me sair, tá ligado? Então eu pedi desculpa, saí, e aí outras pessoas querendo entrevistar ele, aí ele já saiu me mandando beijo, foi do caralho, tá ligado? No final das contas eu... Mas mano, você acertou depois o nome do cara, ele ficou feliz. Porque eu fui me rachando, enquanto ele tava dando aquela resposta puto da cara, sacou? Eu fui, mano, não é Daniel Dantas, não é Daniel Dantas, é o quê, é o quê, é o quê, é o quê? E aí veio o Daniel Filho, aí você já, pá, na hora, ainda bem que você não errou o nome dele de novo. Aí na mente do cara, ele falou assim, ah, esse cara sabia meu nome desde o começo, ele tava só me zoando, meu nome. Queria ver minha reação, sei lá. Ai, que bom que você escapou desse, parça. E teve uma vez também que foi o contrário, o entrevistado me mandou uma resposta improvisando, muito bonito, tipo, tudo encaixando certinho, e aí quando voltou pra mim, eu fiquei sem... Resposta. Sem resposta. É, você lembra como foi? Lembro. Tinha um jogo da Seleção Brasileira em Brasília, Brasil e Portugal. E aí eu fui cobrir, né, que eu me disse em repórter, e na ida pra, no aeroporto, a gente encontrou Mauro Naves, que ele era comentarista da Globo e tal. E eu já tinha feito um estudo sobre a Seleção Brasileira, fazia alguns jogos que o Brasil não tinha marcado gol em território nacional, faziam três jogos. E aí eu fui pra ele, né, eu chegava antes no cara também, me apresentava, perguntava se ele topava dar uma entrevista, era diferente do pânico que chegava já correndo atrás da galera. E aí a galera sempre topava, eu falava, ó, não tem zoeira, porque o pessoal pergunta, tem zoeira? Não, a diferença é que eu vou perguntar rimando. Ah, mas eu não tenho que rimar, né? Não, beleza, vamos lá. Aí fui pro Mauro Naves. Depois de um chutes pra fora e batidas na trave, eu quero saber aqui do amigo Mauro Naves. Faz tempo que a Seleção, no Marca do Lado de Cá, Mauro Naves, é hora do Brasil desempatar? Aí ele devolveu, eu tô indo pra Brasília, ainda não sei como vai ser, mas como eu sou pé quente, o Brasil não vai perder. Se vai sair gol ou não, eu só sei quando chegar lá, mas eu confio no Brasil, principalmente no Cacá. caralho. Aí ele quebrou, ele é rimador também, eu fiz a resposta, aí eu falei, então me fala aqui de uma coisa maneira, qual que é a sua emoção com a Seleção Brasileira, tá ligado? Tipo, joguei qualquer coisa pra tentar manter o diálogo, e aí ele me cortou de novo, porque eu tinha contado pra ele, que eu não tava com a credencial ainda, que a gente ia pegar a credencial lá em Brasília. Aí ele, encontrar a Seleção vai ser muito especial, e eu não sei se você vai entrar, que ainda tá sem a credencial. Porra, te deu fatas. Essa é uma batalha que eu perdi, é. Nossa. Mauro Naves. Aí nós perguntar aqui, quem foi seu maior rival, Max B? Ah, o Mauro Naves. Deixa aí, me deu uma surra. Então ele é fã do improviso também, mano, que da hora, velho. Mauro Naves tá ali. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.